Aleluia, sauda a Mãe da Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, pra mim é uma honra, um privilégio estar aqui nesta noite. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, por estar aqui. Agradeço também o pastor Moisés, esse grande homem de Deus, que Deus tem capacitado pra estar na frente dessa obra. Toda a sua família, toda essa liderança, todos os pastores, a equipe da mídia. Agradeço a todos vocês que estão aqui presentes. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele já se manifestou aqui neste lugar. E ainda tem muito mais pra acontecer. Porque você não veio aqui por um acaso. Foi Ele que te convidou, foi Ele que te atraiu. E se estamos aqui nesta noite, é pra dar honra e glória a quem merece. É pra dar honra e glória a quem é digno. Não sou eu, não é você, é Ele. Então, Espírito Santo, venha consolar, venha trabalhar nos nossos corações nesta noite. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és Santo, Jesus. Espírito Santo, meu Consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou e mesmo assim se importas comigo. E mesmo assim moras em mim. Espírito Santo, tu és santo. Espírito Santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Espírito Santo, procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, meu Consolador. Espírito Santo, meu Consolador. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, meu Consolador. Que fala comigo, que ora por mim. Congenidos e desplemíveis. Espírito Santo, meu Consolador. Em todos momentos, vem me convencer que sou dependente de Deus. Espírito Santo, meu Consolador. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Espírito Santo, meu Consolador. Não te afaste de mim. Não te retires de mim. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afaste de mim. Não te retires de mim. Espírito Santo, Espírito Santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Tu és santo, declare que Ele é santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Espírito Santo. Tu és santo, Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo. Procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo. Santo, Espírito Santo, meu amigo, meu abrigo, Tu és Santo, reloco, Tu és Santo, consolo, Amigo, Espírito Santo, Aleluia, adore o nome Dele, Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui neste lugar, O Espírito Santo de Deus, Ele tem várias maneiras de trabalhar na nossa vida, E há muitos dias o Espírito Santo tem me incomodado, para eu testificar tudo aquilo que um dia Ele fez, E o que Ele tem feito na minha vida, talvez você que nunca ouviu falar sobre mim, Na verdade eu nunca contei, aquilo que Ele fez, mas nessa noite, Deus me mandou falar umas coisas aqui para vocês, Que é sobre a minha história, e todos nós temos uma história, cada um de nós carrega uma marca Eu tenho 20 anos de idade, cresci na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, num lar cristão, eu canto nas igrejas desde os meus 3 aninhos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo, Eu tinha 7 anos, e bastou da Ilta, Assembleia de Deus, e fui crescendo, como qualquer uma pessoa normal, Com meus problemas, as minhas dificuldades, dentro da família, vivenciei muitas coisas, Com meus 9 anos, eu entrei numa crise muito triste, que foi uma fase muito ruim da minha vida, Onde eu me deparei com a separação dos meus pais, e onde eu encontrei força foi na igreja, Onde eu encontrei força foi em Deus, onde eu encontrei força com apenas 9 anos de idade, Foi no círculo de oração com a minha avó, foi nos ensaios, foi orando, E eu fui crescendo, crescendo, passei pela minha fase de adolescência, Como todo adolescente tem incertezas, dúvidas, o inimigo ele justamente, ele quer aproveitar essa área, Que é mais frágil, e veio propostas, vai cantar no mundo porque lá tem mais oportunidade, Veio amizades, veio namoros, paixões, ilusões de adolescentes, Mas eu sabia todos os dias da minha vida, que o meu lugar era na igreja, Que o meu lugar era na presença, e que não adiantava eu tentar me misturar, Porque Deus, ele não mistura com pecado, Deus não mistura com contenda, Então eu fui, fui crescendo, crescendo, e ali eu fui encontrando, me encontrando com Deus, E no ano de 2018, eu entrei em um processo de oração, E falei, Senhor, agora é o momento de eu tomar muitas decisões na minha vida, E eu estudei a minha vida inteira para ser médica, Falava, mãe eu vou ser médica, pai eu vou ser médica, E meu pai investiu muito em mim, E em 2018 eu entrei no meu quarto, escrevi várias coisas para Deus, Falei com ele, todos os detalhes, Falei detalhes de como eu queria o meu esposo, Falei os detalhes de como eu queria que ele fizesse na minha vida, Falei os detalhes, de tudo, que hoje está acontecendo, Para a honra e glória de Deus, Um dia na minha casa, eu peguei o meu celular, Peguei uma cadeirinha, uma panela, porque eu ainda não tinha tripé, Para pôr o celular, e falei, Senhor, Nem que seja uma vida tocada pelo teu Espírito Santo, Nem que seja uma alma salva e liberta por ti, Mas que venha fazer diferença na vida de alguém esse vídeo, E comecei a fazer vídeos, vídeos na minha casa, Em fevereiro de 2019, no ano passado, Eu gravei um pequeno vídeo, no qual a Kemi lhe postou, Que era do louvor à promessa, Que falava assim, e era tudo o que eu estava vivendo, Quem te vê adorando, não imagina o quanto está sendo difícil, Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso, A voz que ainda embarga quando quer cantar, E mesmo assim você não para de adorar, Os olhos embaçados, mas está aguentando, Entre o soluz e o choro, está se superando, Crendo que amanhã o dia mau passou, É que a promessa é bem maior, Do que essa momentânea dor, E eu realmente estava cantando isso, E de repente no outro dia eu acordo, Vejo todo mundo me mandando mensagem, Estela, Estela está assim, Seu vídeo já foi para não sei onde, Não sei o que, não sei o que, E eu meio assim, meu Senhor, O que que está acontecendo? E fui conversar com Deus, Porque eu não sabia o que que isso iria transformar na minha vida, Eu sabia que antes mesmo de eu nascer, Antes mesmo de eu ser formada no ventre da minha mãe, Deus tinha uma promessa, Porque não é por acaso que você está aqui, Deus tem fidelidade com quem é fiel com Ele, E é por isso que você está aqui nesta noite, E eu fui, começou a agenda, E para falar para o meu pai, Que eu não ia fazer mais faculdade, irmãos, Eu falei, poxa pai, não vai dar, E ele, filha, mas filha, E eu fui orando, E Deus trabalhou no coração dele, E um dia ele chegou perto de mim, E falou assim, filha, Você vai ser médica sim, Porque Deus me mostra, Você vai ser médica de almas, Você foi chamada para fazer isso, Levar a cura, Levar o amor, Levar um testemunho de santidade, De fidelidade, De comunhão com Deus, E nessa noite talvez você, Entrou que se está falando, Qual o propósito de Deus para a minha vida? E agora, Foi quando este louvor veio de encontro a mim, Eu precisava ir para São Paulo, Eu me casei, Estalei o meu esposo, Para a honra e glória do Senhor, Do jeitinho que eu pedi, irmãos, Porque Deus ele ouve, Deus não vai te ouvir se você ficar calado, Mas ele te ouve, E Deus ele começou a trabalhar na minha vida, E eu falava, Não tinha nada, Não tinha nem condições, Para estar indo para São Paulo, E hoje faz quatro semanas, Que estamos morando lá, Para a honra e glória do Senhor Jesus, E eu estava desesperada, Eu chorava, Quando Deus disse, Descansa, Como foi falado aqui, Quem te prometeu garante, Aleluia, Ouça a voz de Deus, Falando no seu coração, Ele está aqui neste lugar, Eu não sei o que você enfrentou, Para chegar até aqui, Mas ele hoje traz o descanso, Ele hoje traz o refrigério para sua alma, Não se preocupe, Com o diagnóstico, Com os problemas, Ele cuida, Escute, Não está se preocupando à toa, O diagnóstico do homem não significa nada, Tenha calma, Tenha calma, Sou eu quem dou a vida, Sou eu quem tiro a vida, E determino o tempo, Para curar as feridas, Sou eu quem faço, Quem é o homem, Para pôr um ponto final, Onde eu não coloquei, Não entre em desespero, Enxugue as suas lágrimas, É tudo passageiro, Você precisa confiar, E descansar, Descansa, Quem te prometeu garante, Descansa, Este mal não é pra morte, Descansa, Sou eu quem estou tocando agora, Já tenho a tua vitória, Só precisas descansar, Descansa nele nesta noite, Aleluia, Sou eu quem dou a vida, Sou eu quem tiro a vida, E determino o tempo, Para curar as feridas, Sou eu quem faço, Quem é o homem, Pra pôr um ponto final, Onde eu não coloquei, Não entre em desespero, Enxugue as suas lágrimas, É tudo passageiro, Você precisa confiar, Descansa, 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 Quem te prometeu garante, Ele te garante, Descansa, Este mal não é pra morte, Descansa, Sou eu quem estou tocando agora, Já tenho a tua vitória, Só precisas descansar, Eu sou Deus antes da medicina, Antes de tudo eu já existia, Eu sou dono das noites de choro, E também das manhãs de alegria, Eu sou, Eu sou, Dono de tudo eu sou, Eu sou, Dono de tudo eu sou, Descansa, Quem te prometeu garante, Descansa, Descansa, este mal não é pra morte, não é pra morte Descansa, Ele está te tocando agora E trouxe a tua vitória Só precisas descansar Descansa, eu sei que o meu Deus Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa, meu filho Descansa, pode confiar em mim Aleluia, Deus abençoe Descansa, Deus abençoe